O estudante Vinícius Colline, 17 anos, na companhia dos pais e da irmã, recebeu a moção de aplauso do vereador Claudemir Zanco, autor da homenagem. Vinícius acertou todas as 45 questões de matemática do último Enem, além de acertar também todas as questões de história e geografia e ainda gabaritária em inglês. Na redação, o bicho-papão do Enem ficou com média 9,2. Com o bom desempenho, conseguiu vaga para a medicina entre os primeiros em sete universidades do sul do Brasil. Preferiu a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A mãe é testemunha de um filho dedicado aos estudos. Esperava, porque ele sempre estudou, se dedicou, então a gente esperava que ele tivesse um bom resultado, mas eu não imaginei que seria tanto. O pai conta que sempre tinha um incentivo para o bom desempenho dos filhos nos estudos. A gente sempre em casa trabalhou a lógica de que se você quiser alguma coisa, tem que estudar. O estudo sempre foi a prioridade estabelecida em casa. E em casa a gente sempre fazia uma brincadeira, né? Tirou nota 10, ganha 10 reais. A gente sempre fez isso lá em casa. Tirou nota 10, ganha 10 reais. E ele tinha vários... ele fez uma poupança. E com alguns 10 reais que ele ganhou ao longo dos estudos dele. A irmã, que ainda não fez o Enem, tem em casa um bom exemplo que pode dar boas dicas. Deve ser interessante pegar algumas dicas para ele. Com certeza vai conversar com ele para pegar algumas dicas. Ah, vou, né? Para conseguir melhor. Apesar de gostar e ir bem na matemática, Vinícius preferiu medicina. Nunca o objetivo foi cursar uma área de exatas. Porque é uma coisa que, apesar de eu ser bom e gostar um pouco, não é uma coisa que eu gosto de ver com tanta frequência quanto outras áreas do próprio medicina. Ele tem dicas importantes para quem vai fazer exames como o Enem ou vestibular. Como é, a prova é dividida em dois dias, né? Então, a primeira final de semana você tem a prova de humanas e de linguagens. Se você gosta mais de humanas, você faz primeiro humanas. Se você gosta mais, por exemplo, de linguagens, você faz primeiro linguagens. Ou até a mesma redação, que é no mesmo dia. Você tem que saber, chegar preparado no dia para fazer a ordem. E chegar preparado também para você não entrar em desespero, né? Porque é uma prova longa, uma prova que não é tão simples de se desenvolver. Porque são questões chatas de fazer, então você tem que estar focado. Se você perder o foco, você se perde. Mas para ele, que sempre estudou no Colégio Mater Dei em Pato Branco, nada substitui o conhecimento. Você não pode chegar no Enem sem saber a matéria. Porque mesmo sendo muitas questões apenas de interpretação, você precisa saber o que a resposta. Chutar o Enem é muito difícil.